Salmo 26, vamos ler o verso 8. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste. Senhor, uma vez mais nós confiamos esse tempo de comunhão em torno de Tua pessoa e palavra. Senhor, suplicamos a assistência bendita do Teu Espírito Santo para que possamos compreender as Tuas Escrituras. Te pedimos um coração sensível à Tua voz e confessamos a Ti o quanto necessitamos ser pela Tua Palavra transformados. Por isso, por Tua graça, Te pedimos que o Senhor mesmo possa impactar nossos corações. Que sejamos recuperados e renovados em nossas afeições e devoção a Ti. Confiamos tudo a Ti nesta noite. Supre-nos, guarda-nos, cobre esse ambiente com Teu nome vencedor, para que nada interfira com Tua obra em nós e entre nós nesta noite. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse é um verso muito precioso dentre todo o Livro dos Salmos. Nós sabemos que o Livro dos Salmos foram divididos, podem ser divididos em cinco livros. Nós temos 150 Salmos que podem ser divididos, e o são, em cinco livros. E cada um desses livros, dentro do Livro dos Salmos, ele tem um tema, uma ênfase específica. Cada um dos blocos. E uma das ênfases principais do Livro dos Salmos é exatamente esta que nós estamos acabando de ler nesse versículo. A ênfase na casa de Deus. Por exemplo, você se lembra certamente do Salmo 84, dentre os mais conhecidos, quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Então há muitos Salmos que são aspirações pelo santuário de Deus, pela casa de Deus, por contemplar a Deus no Seu santuário. Salmo 27, mais um exemplo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. Então ele vai explicar o que é essa casa, não uma casa geográfica, literal, mas uma realidade espiritual, já que Davi não era um sacerdote, ele não poderia servir na casa natural, não era um descendente de Levi. Então ele está falando de uma casa que não é o templo em si mesmo. Ele diz, morar nessa casa para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Então é muito claro que Davi está usando uma linguagem não geográfica, não é? Mas uma linguagem tipológica, que fala de uma realidade espiritual. Morar na casa do Senhor. Então, mais uma vez, olhe para esse texto. E antes de seguir, entrar e já dizer para você qual será o nosso tema para essa reunião, observe um detalhe aqui muito bonito e importante para aqueles que estudam e apreciam a Palavra de Deus e particularmente o livro dos Salmos. A poesia hebraica, ela não faz uma rima sonora. Como é o caso da nossa poesia, por exemplo, em português. Os versos vão rimar, a final de cada estrofe, de cada verso, com outro verso, promovendo aquela rima. A poesia hebraica é muito mais rica, porque ela não rima sons, ela rima ideias. Então perceba nesse versículo como isso acontece. Olhe de novo, por favor. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa. Então veja essa frase. A habitação de tua casa. E veja como essa ideia está repetida na parte B do verso. Com outras palavras. Então a rima é de ideias. Eu gostaria de comparar essas ideias, para que você veja o que é casa de Deus na Bíblia. Qual é a ênfase maior nesse tema casa de Deus? Nós sabemos que, na realidade do Novo Testamento, nós somos o santuário de Deus. Paulo é muito claro quando escreve em diversos textos, inclusive coríntios, né? Vós sois o santuário de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. Escrevendo para Timóteo, eu te escrevo essas coisas, buscando e ver-te em breve, para que seu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então somos muito claros sobre essa realidade espiritual da casa de Deus que nós somos. Mas olha essa poesia maravilhosa, como rima essas ideias. Habitação de tua casa. Parte B do verso. E o lugar? Então, a habitação está rimando com o lugar. Claro, é a mesma ideia. Mas, casa está, então, rimando com glória. E essa é exatamente a ênfase sobre esse assunto casa de Deus na Bíblia. Todas as vezes, não há exceção, irmão, nenhuma. Graças ao Senhor. Todas as vezes que o assunto casa de Deus é mencionado nas Escrituras, particularmente nas Escrituras proféticas, no Velho Testamento. Mas é verdade também sobre o Novo Testamento, não poderia ser diferente. Sempre, casa de Deus é o lugar da glória de Deus. O que isso significa? Significa que, se a casa de Deus não responde aos interesses do coração de Deus, Então, nessa casa de Deus, não há expressão da glória de Deus. Então, acho que só aqui nós já teríamos, se fosse o caso, uns bons minutos para compartilhar, mas nós vamos precisar seguir. Mas, então, guarde isso para você e para a sua meditação. Em termos experimentais, ou se você quiser, experienciais, prefiro a palavra experimentais mesmo, Sermos expressão da casa de Deus, não é algo automático. Não significa que porque nós professamos o nome de Cristo. Qualquer local de reunião que você possa entrar e seja tido por evangélico, se você perguntar quem é o cabeça desta realidade, você vai ter uma resposta só, não duas. É o Senhor Jesus. Nosso Salvador, nosso cabeça. Então, caberia uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é, Quais são as evidências, entre vocês, que Jesus Cristo é o cabeça desse grupo de comunhão? E aí nós estaríamos apertados. Porque muitas e muitas vezes, outras coisas estão ocupando o lugar da verdadeira liderança do cabeça no corpo. E nós sabemos que quando isso acontece em termos médicos, nós temos uma esquizofrenia, não é? Um corpo que se movimenta sem controle da cabeça é convulsão, não é? Não há nenhuma harmonia, não há nenhum controle, não há nenhuma liderança. Corpos convulsionando, sem a regência da cabeça. Então, amados irmãos, qual seria o caminho para a recuperação da glória de Deus? Nós tivemos, em um tempo passado, em uma determinada cidade, em um tempo de conferência, estudando esse assunto, o caminho da recuperação da glória de Deus. Não é nosso encargo para esses dias, exatamente, não. Mas nós estaremos aqui nesses dias, sim, meditando sobre esse assunto, sobre esse assunto da recuperação da glória de Deus na casa de Deus. Só que vamos entrar por outros mais caminhos, já que esse tema é abundante nas Escrituras. É um dos maiores temas nas Escrituras. Quando Deus criou o homem na terra, o que ele buscava era uma casa na terra. Comunhão, habitação, gozo, prazer, inclusive, não é? Intimidade, expressão e tudo o que envolve casa, glória. Então, você veja como essa palavra glória é consistente. Glória envolve, então, comunhão, intimidade, companheirismo. E comunhão no sentido mais amplo da palavra. Comunhão de interesses, comunhão de pensamentos. Glória envolve harmonia, não é? Então, vamos seguir por aí, com a ajuda do Senhor, nesses quatro tempos que teremos, os que estão debaixo da minha responsabilidade, pela graça do Senhor. Então, veja primeiro essa combinação aí. Essa rima, como já disse. Habitação, lugar. Casa, glória. Então, por aí nós andaremos com a ajuda do Senhor nesses dias. Agora, o que nós iremos fazer hoje? Assim esperamos, dependendo do nosso Senhor pra isso. Nós vamos ver um pouco do preparo do Messias servo para cuidar dos assuntos da casa de Deus. É muito evidente, irmãos, e acho que poderíamos já desde o início abrir nossas Bíblias nesses textos. Vamos fazer, por favor, antes de fazermos mais comentários. Abra, por favor, em Marcos, capítulo 6. Vamos ler um primeiro texto. E a partir daqui entramos com mais detalhes. Marcos, capítulo 6. Abra, por favor. E vamos ler com cuidado e atenção os seis primeiros versículos. Marcos 6, de 1 a 6. Marcos 6, de 1 a 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo, preste atenção nessas três perguntas. Donde vêm a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorri as aldeias, circunvizinhas, a ensinar. Nós podemos dizer que há somente duas frases, uma dentro de cada contexto, nós já iremos ao próximo em Lucas, que são sintéticas e que descrevem, na verdade, não descrevem exatamente, mas elas contêm nelas 18 anos da vida de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Você poderia me dizer, mas não tem nada na Bíblia sobre os 18 anos de Jesus, nos Evangelhos. Eu te diria assim, tem muita coisa nos Evangelhos que vão nos ensinar o que Jesus aprendeu durante 18 anos. Dos seus 12 anos aos seus 30 anos. E nós vamos ver. Isso passo a passo, com a ajuda do Senhor, hoje. Agora, quais são as duas frases que abordam 18 anos de uma maneira tão sintética? Eu queria selecionar nesse texto a primeira. Está no verso 3. Não é este o carpinteiro? Nós sabemos por outro evangelista que o Senhor Jesus também era filho de carpinteiro. Mas nós só sabemos por Marcos que ele também era carpinteiro. que ele aprendeu o ofício de seu pai. Até quantos anos ele exerceu o ofício de carpinteiro? 30 anos. Não a Bíblia, mas a história deixa claro. e nós temos inferências, digamos assim, na Bíblia, aqui ou ali. Nós também não vamos ter tempo para isso, mas se você quiser, depois conversamos sobre isso. Que quando o nosso Senhor Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos, Lucas é muito exato em dizer, ele tinha 30 anos quando iniciou o seu ministério. O pai, José, já havia morrido. então o carpinteiro Jesus se torna o arrimo de família porque ele é o filho primogênito de os irmãos que são descritos aí. Então nós sabemos que particularmente dos 12 anos, já que aos 12 anos, o menino judeu, o adolescente, fazia o seu bar mitzvah quando ele participava daquela cerimônia no qual ele se tornava responsável diante da lei, diante da lei moral, diante da lei judaica, o bar mitzvah. E ele foi levado a Jerusalém aos 12 anos para essa cerimônia. Quando foi deixado ali para trás, creio que você se lembra, nós vamos ler o texto por causa de uma outra frase importante ali. Três dias de viagem àquela caravana, então eles veem que o menino, o adolescente, Jesus, não estava ali, voltam para Jerusalém para buscá-lo, encontram ele no templo, conversando, e indagando, fazendo perguntas aos doutores. Não é assim? Então, nessa primeira frase, não é este o carpinteiro, nós sabemos que, basicamente, já que se considerarmos 12 anos para baixo, seria uma idade muito tenra. Então, nós podemos afirmar, creio assim, que dos 12 anos aos 30 anos, a ocupação de Jesus foi uma só. A história não contada de Jesus, de 18 anos, foi uma história de carpintaria. Esse era o seu ofício, foi isso que ele fez. Ele tinha que cumprir prazos, ele tinha que entregar o barco na data que lhe foi encomendado, não é? Então, ele se familiarizou com os sentimentos dos homens, porque ele viveu uma vida plenamente humana, e até mais que isso. Viveu uma vida humana a ponto de sustentar sua família, prover pra ela. Aliás, meus amados irmãos, quando depois de exercer seu ministério, deixou a carpintaria, foi batizado por João Batista, três anos e meio de ministério, crucificado, você lembra um dos brados da cruz, qual é? Em função de quem esse brado foi feito? Provisão para sua mãe terrena Maria. Mulher, eis aí teu filho, filho, se referindo a João, o discípulo, eis aí a tua mãe, fazendo provisão para sua mãe. Então são 18 anos debaixo dessa frase, não é este o carpinteiro? Tanto é que quando ele inicia o seu ministério com essa sabedoria, essas obras, essas palavras, eles se escandalizaram dele. Nós o conhecemos tanto, ele é aquele daquela carpintaria de Nazaré. De onde lhe vêm essas coisas? Porque ele nunca foi para uma escola de rabinos, não é? Então quando nós estudarmos os evangelhos, como vamos fazer hoje, em particular alguns textos, nós vamos ver como e o que Jesus aprendeu em 18 anos. Porque às vezes, sabe irmão, é necessário nós pensarmos, a ideia parece assim tão tosca, mas realmente ela não é. Porque parece que por um tanto de misticismo, talvez, nós somos tendentes a pensar assim, esses anos ocultos da vida de Jesus, ele estava lá, fazendo alguma coisa. Quando chegou aos 30 anos, aquele chip de dados divino, que foi implantado no cérebro dele quando ele estava no ventre de Maria, começou a operar. Então, aos 30 anos, ele foi batizado por João Batista e então ele começou a falar aquelas coisas que estavam gravadas lá na memória interna, do Logos de Deus. Isso está completamente errado sobre a pessoa de Jesus. E nós vamos ver o próximo texto agora, por que isso está completamente errado. Porque isso não foi dessa maneira. Primeiro, porque isso não é um homem, isso seria um super-homem. Não é? Primeiro, ele não era um super-homem, ele era um homem. Segundo, que se isso é um fato, se ele era um homem, ele teria que viver uma vida totalmente humana. Isso é tão importante, e precioso. Porque se ele não vivesse uma vida absolutamente humana, nós não teríamos Redentor nenhum. Porque ele não poderia ser um digno representante da humanidade. Porque não seria um homem com espírito humano, alma humana e corpo humano e nem teria vivido uma vida humana com tudo o que isso implica. Compreende, irmão? Então, está aí mais um motivo pelo qual nós adoramos o Senhor que temos. Ele é homem. Aliás, Ele continua sendo homem. Quando nós olhamos espiritualmente falando para os céus hoje, o que nós vemos? Um homem nos céus em glória. E o livro de Hebreus o chama de âncora das nossas almas. Segura e firme e que penetrou além do véu. Não é assim? Então, aí está a primeira frase que, por enquanto, vamos chamar a atenção para ela. Não é este, o carpinteiro? A outra frase está em Lucas 2. Vamos abrir, por favor, e vamos ler também o contexto desde o verso 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando Ele atingiu os doze anos. Então, olha aí com atenção. Subiram, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar Ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Cuidado, mais uma vez aqui, cuidado, porque às vezes alguns apressadamente falando desse texto dizem que Jesus estava ensinando os doutores. E você vê que não tem nada disso aí. Está dizendo que Ele estava ouvindo os doutores e estava fazendo perguntas que intrigavam aqueles doutores, já que Ele tinha doze anos de idade. ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste assim conosco? Que interessante esse versículo e quanto ele é bonito. Porque não é como qualquer outra mamãe, não é? Um menino de doze anos que foi deixado para trás, os pais voltaram ansiosos e o que essa mãe tem para dizer? Filho, por que você fez assim conosco? Não ficou perto de nós na nossa caravana? Outra frase que sai das bocas das mães que todos nós que somos filhos já ouvimos. Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Uma vida tão humana, tão simples. Ansiedade de Maria. Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E aí está o verso 49. Aí nós temos a segunda frase, são só duas, irmãos, em todo o contexto dos evangelhos, que contém dentro delas dezoito anos da vida de Jesus. E qual é essa frase então? Ele lhes respondeu, por que me procuráveis? Verso 49. E aqui está a frase, a segunda, que define dezoito anos da vida de Jesus. O que ele ficou fazendo dos doze aos trinta que nós não temos relato? Aqui está. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Mais o sentido desse versículo é o que é trazido em outras traduções, é o seguinte, não sabias que me cumpria cuidar dos negócios do meu pai? Agora, você imagina José ouvindo essa frase, José poderia pensar assim, mas então, você devia ter vindo na caravana conosco, porque os nossos negócios estão lá na carpintaria, você não lembra? que pai é esse e que negócios são esses? Esse pai não era José e os negócios não eram os da carpintaria em primeiro plano, eram os negócios do seu pai. Por que essa frase é tão importante? Vou te dar uma sugestão aqui para você meditar. Me parece, irmão, com muita clareza que então aos doze anos de idade, Jesus está tendo a primeira expressão, demonstração de consciência messiânica. E outras palavras, para isso eu vim, meu pai e os seus negócios, meu pai e os seus interesses, doze anos, a mim me cumpria, me cumpre cuidar dos negócios de meu pai. Então, isso se chama consciência messiânica, consciência de missão. Agora então temos dezoito anos de silêncio e o que aconteceu nesses dezoito anos? Então, vamos seguir devagar aí. Amados irmãos, nós vamos precisar de mais dois textos pelo menos de início aqui, para que vejamos ainda, tenhamos um pouco mais de contexto antes de entrarmos nos detalhes que são os mais importantes para essa noite. Abra por favor comigo mais uma vez, Evangelho de João agora. Mesmo que pudéssemos só citar isso para os irmãos, eu não gostaria, gostaria que você abrisse sua Bíblia para que você acompanhasse passo a passo. Você se lembra que quando Nosso Senhor encontrou aqueles dois discípulos de João, ou eles o encontraram, dois discípulos de João Batista, entre eles é João, o evangelista, e o outro é André, o irmão de Simão Pedro, que então leva o Simão a Jesus, o Senhor olha para ele e diz, tu és Simão e tu serás Pedro, no dia seguinte o Senhor parte para a Galiléia e aí ele encontra Filipe, e Filipe vai falar a Natanael sobre o Messias, e diz, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu, e aquele a quem os profetas se referiram, Filipe está entusiasmado com isso, nós achamos, aquele de quem Moisés escreveu tudo o que escreveu, aquele de quem os profetas profetizaram tudo o que profetizaram, e ele diz assim, Filipe, Jesus, o Nazareno, filho de José, você lembra o que Natanael disse para Filipe? Está aí no verso João 1, verso 46, perguntou-lhe Natanael, olha, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê, por que irmão? Porque Nazaré não era uma cidade da Judéia, Nazaré era uma cidade da Galiléia, além do Jordão, ou seja, uma terra de segunda classe, não tem nenhuma profecia no Velho Testamento que fala de algo bom que pudesse vir de Nazaré, aí está mais uma pedrazinha, digamos assim, de tropeço para que aqueles que não tivessem a revelação do alto de quem era o Messias tropeçassem nessas pedras, digamos assim, ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém da Judéia para se cumprir a profecia, mas ele foi criado em Nazaré, naquela região de segunda classe, então Natanael imediatamente reage dessa maneira e justificadamente, de Nazaré, de lá pode vir alguma coisa boa, amados irmãos, a mesma coisa acontece em João, abra por favor, capítulo 7, só porque você tem um relato aí, eu vou te citar a história qual é, João 7, o versículo 52, você vai ver a mesma coisa, quando fariseus e os principais dos sacerdotes, já irados contra o Senhor Jesus e seu ministério, eles enviam uma escolta de guardas para prender o Senhor, eles não puderam fazer isso e justificaram assim, ninguém jamais falou como este homem, isso está aí em João 7, verso 46, quando então eles chegaram sem Jesus, essa escolta, Nicodemus entra na história, está no verso 50, a história de Nicodemus é muito bonita nos evangelhos, ele é um discípulo secreto de Jesus, aquele encontro que ele teve com o Senhor em João 3, quando o Senhor falou com ele sobre o nascer da água e do Espírito, gerou algo em Nicodemus que o fez um discípulo do Senhor ainda que amedrontado, um discípulo como que discípulo oculto por trás dos bastidores, por causa da posição que ele ocupava dentro das autoridades judaicas, então quando esses guardas voltam sem Jesus, as autoridades judaicas o indagam, indagam a escolta, porque não trouxeram o homem, eles dizem ninguém jamais falou com esse homem, como esse homem, então no verso 48 essas autoridades dizem, creio nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus, quer dizer, os entendidos, a nata, o top da religião, algum deles creio nele, essa plebe que nada sabe da lei é maldita, é o que você tem aí no texto, então Nicodemus ele assume digamos assim discretamente uma defesa de Jesus, eles dizem assim, acaso na nossa lei alguém julga um homem sem primeiro ouvi-lo, é o que você vai ter aí no relato, aí eles são duros com Nicodemus, eles dizem assim, será que é o caso de você também ter vindo da Galiléia? Você não sabe que da Galiléia não se levanta nenhum profeta? E aqui irmãos, por que destacamos essas duas expressões, a de Natanael e a dessas autoridades, para que nós vejamos o que significou Nazaré para o nosso Senhor Jesus, você está vendo o que significou Nazaré? Você está vendo onde ele foi criado? Eu gostaria de ler um texto agora com você em Isaías, eu gostaria de usar uma designação para a cidade de Nazaré, para que isso nos ajude na nossa meditação, e eu então gostaria de chamar para você pensar também Nazaré denominá-la de a aljava aljava secreta de Deus, onde Jesus particularmente, escute irmão por favor, com atenção, dos doze aos trinta ficou escondido e ali ele foi preparado para algo, é aqui que nós vamos começar com Isaías e depois nós vamos devagar para os evangelhos, você quer ver um texto maravilhoso sobre essa aljava de Nazaré? Abra por favor o capítulo quarenta e nove de Isaías, vamos ler os versos um a três, Isaías quarenta e nove, o Messias servo está sendo preparado, vamos guardar isso nos nossos corações, para para ser o edificador da casa de Deus, qual era o motivo governante do coração dele, vamos fazer uma retrospectiva aqui, Salmo 26,8 quanto eu amo Senhor a habitação da tua casa, irmão, você conhece, você sabe de algum outro personagem das escrituras, ao qual esse versículo possa se aplicar de modo mais próprio do que Jesus, Davi amava a casa de Deus, Daniel amava a casa de Deus, não é? Era aquele que orava com as suas janelas abertas voltadas para Jerusalém, para a restauração do testemunho do Senhor, são dois exemplos maravilhosos, Davi, tanto Davi quanto Daniel, mas será que algum deles se compara a Jesus? Quanto amo Senhor a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste, agora irmãos, Deus o Pai, está pensando junto comigo, estamos juntos para meditar, Deus o Pai toma o seu filho encarnado e o coloca particularmente em 18 anos de silêncio, perda de tempo, será? Será que era porque ele teria que completar 30 porque o sacerdote entra no serviço com 30, então Jesus é o sacerdote, ele teria que entrar com 30, será que é esse o motivo? Ou será que ele teria que passar por um preparo específico? A resposta é essa, ele teria que passar por um preparo específico e é isso que nós vamos ver e o quanto se aplica às nossas vidas. Então vamos ver Isaías 49 de 1 a 3, esse é um dos capítulos chamados de Cântico dos Servos de Isaías e nós sabemos a quem se refere, a nenhum outro que não o servo dos servos, do Senhor Jesus. São proféticos todos esses capítulos, 42, 44, 49, 50, 52, 53, todos são Cânticos do Servo. Então olha esse capítulo 49, verso 1, ouvi-me terras do mar e vós povos de longe escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, agora escute, na sombra na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse tu és o meu servo. Literalmente a primeira aplicação dos Cânticos dos Servos é para Israel porque no Velho Testamento Israel era o servo de Deus, ou seja, era o povo através do qual o Senhor exercia os seus encargos. A expressão de Deus estava ligada a Israel e o governo de Deus mesmo para toda a terra seria exercido através de Israel teoricamente falando, o que não aconteceu por causa da infidelidade da rebeldia de Israel. Então literalmente em primeiro plano sim, esses Cânticos dos Servos se aplicam em Israel. mas nós sabemos que o servo mencionado aqui por excelência é o servo dos Servos é o servo que não falhou é o servo que foi tomado por Deus de tal forma que respondeu as suas demandas e pôde exercer o seu governo e a sua expressão vitoriosamente. Então esse é o servo. Então tu és o meu servo és Israel por quem hei de ser glorificado. Você está vendo a quem se refere esse texto com muita clareza? Amados irmãos, 18 anos em Nazaré significaram para Jesus essa flecha polida colocada na aljava de Deus. Agora qual é a finalidade dessa flecha na aljava? Primeira coisa uma vareta em si mesmo não é uma flecha aqui nós vemos a expressão flecha polida você está vendo o verso 2? Então essa flecha foi aparada foi preparada foi feita nela uma ponta aguda preparação para colocar em uma palavra e depois para onde essa flecha foi? Essa flecha foi colocada assim ela não foi colocada no arco foi colocada aqui nas costas dentro da aljava e nessa aljava permaneceu por 18 anos até que vamos para um salmo agora para você ver que relação preciosa desse texto de Isaías deixe aí registrado com esse salmo 45 ouça com atenção a quem esse salmo se refere dê uma olhada no subtítulo que está em negrito na sua bíblia nesse salmo ungido de Deus e sua noiva está vendo é um salmo chamado messiânico são muitos salmos messiânicos esse aí é um deles se referem ao nosso Senhor Jesus então é sobre ele que é dito assim de boas palavras transborda o meu coração ao rei consagro o que compus a minha língua é como pena de habilidoso escritor tu és o mais formoso aqui começa o cântico de adoração aquilo que se refere ao Senhor Jesus tu és o mais formoso dos filhos dos homens nos teus lábios se extravasou a graça por isso Deus te abençoou para sempre singe a espada no teu flanco herói singe a tua glória e a tua majestade e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça e a tua destra te ensinará proezas agora a nossa ênfase aqui é o verso 5 na sequência de Isaías que acabamos de ler preste atenção as tuas flechas ou as tuas setas são agudas penetram o coração dos inimigos do rei você entendeu? porque o pai celestial poliu essa flecha guardou na aljava para qual propósito então? para que quando ele completasse 30 anos essa flecha fosse colocada no arco e disparada para onde? contra todos os inimigos do rei e não foi isso que aconteceu? quando esse ministério termina nosso senhor com 33 anos ele está na cruz dando o brado do rei vitorioso e as flechas então penetraram os corações de todos os seus inimigos o mundo a carne o diabo o ego etc quando ele disse está tudo consumado mas então irmãos por 18 anos vamos guardar essa figura essa seta foi polida seta ou flecha é a mesma palavra seta flecha polida e guardada na aljava de Deus tempo perdido anos de preparação irmão os especialistas já nos disseram todos nós sabemos disso que em um iceberg seis partes da sua massa estão debaixo da linha da água não é assim? mais ou menos e um sétimo da massa está evidente então há um imensidão ali seis vezes maior do que aquilo que se vê acima da linha da água veja o senhor Jesus exerceu o seu ministério durante basicamente três anos três e ele esteve oculto na aljava de Deus seis vezes mais não é? seis vezes três são dezoito dezoito anos na aljava oculta de Deus anos de preparação agora abra comigo em Hebreus capítulo 2 vamos para mais um texto o que está acontecendo nessa aljava de Nazaré como a chamamos aqui Hebreus 2 17 esse lindo livro de Hebreus trata da vida humana de Jesus o sacerdote humano que nós temos semelhante a nós em todas as coisas como diz o verso 14 participou de carne e sangue de modo comum com todos os seus irmãos como somos chamados aqui nesse capítulo verso 17 diz assim por isso mesmo por isso mesmo o que? porque ele seria aquele que iria socorrer a descendência de Abraão olha o final do verso 16 quem são esses? o que a Bíblia chama o que Paulo chama particularmente Paulo nos seus escritos de descendência de Abraão não são judeus o que ele chama de descendência de Abraão são os da fé sejam judeus ou sejam gentios não importa sua nacionalidade é totalmente indiferente se são judeus ou se são gentios porque os descendentes de Abraão são os da fé os que creem não é judeu aquele que o é exteriormente mas é judeu aquele que o é interiormente não é circuncisão aquela que é na carne segundo a letra mas aquela que é do coração então essa é a descendência de Abraão a qual o Senhor socorreria estenderia a mão no final do verso 16 então vamos ler o 17 por isso mesmo porque ele teria que ser esse socorredor esse que estenderia a mão para todos que são da fé os descendentes de Abraão então por isso mesmo convinha que em todas as coisas irmão como eu acho linda nas escrituras em particular aqui o novo testamento essa expressão todas as coisas porque ela significa o que diz ela significa todas as coisas você não precisa entender grego não precisa fazer uso de nenhum vernáculo para você compreender essa expressão ele é isso mesmo Jesus se tornou participante de todas as coisas de uma vida humana para que ele se tornasse semelhante aos irmãos convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus então ele seria um homem preparado em dois sentidos principais primeiro tudo que se referia escute bem por favor aos interesses de Deus ele deveria corresponder se ele não correspondesse ele falharia no que concerne aos propósitos de Deus que foram colocados sobre os seus ombros se ele poderia falhar ou não esse é assunto para outra conversa mas o fato é que ele deveria responder aquilo para o que ele foi enviado esse é um lado as coisas referentes a Deus mas e o outro lado qual é o outro lado ele deveria em todas as coisas ser semelhante aos irmãos do contrário ele não poderia fazer a ponte ele não poderia ser o sumo pontífice ou sumo sacerdote entre Deus e os homens então misericordioso e fiel nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo você está vendo as duas coisas aí nesse versículo então está aí ao Java de Nazaré o nosso Senhor colocado ali vivendo uma vida humana simples provedor arrimo de família cuidando de sua mãe cuidando dos seus irmãos até os 30 anos e aprendendo muita coisa como nós vamos ver nos evangelhos já vamos chegar lá então vá anotando esses detalhes é para ser é para socorrer os descendentes de Abraão dentre os quais nós somos que convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos a primeira lição amados irmãos extremamente importante que nosso Senhor Jesus aprendeu na aljava de Nazaré é talvez a mais difícil para nós aprendermos e é a lição da espera em Deus espera em Deus vá meditando diante do Senhor e fazendo as indagações para você quantas vezes nós recebemos de certa forma uma medida de luz da parte do Senhor uma medida de luz apenas uma medida de luz e nós somos tão apressados em tentar colocar essa medida de luz na cabeça do outro em tentar convencer a todas as pessoas subimos em cima de uma plataforma e achamos que somos os donos da verdade iluminados não é? meus irmãos aos doze anos Jesus tinha consciência de que ele era o Messias pense comigo e dezoito anos ele ficou em silêncio anos de preparação o que estava acontecendo nesses anos? espera queria ler com você antes de avançarmos para outras lições mais queria ler para você um salmo como já disse Calvino certa vez todos os salmos se referem ao Senhor Jesus ele é o centro para se compreender todos os salmos desde o 1 ao 150 bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores não se acenda as rodas escanecedores quem é esse homem? Jesus sobre todos todos os salmos são cristocêntricos então abra comigo por favor o salmo 62 sobre essa lição da espera talvez seja e eu creio sinceramente que para a maioria de nós é a lição mais difícil do nosso discipulado a Cristo esperar esperar que o Senhor fale esperar que o Senhor se mova esperar que o Senhor haja para que então nós possamos responder atrás dele não à frente dele isso foi verdadeiro para Jesus irmão você pode imaginar Jesus completando 18 anos Jesus completando 25 anos 28 anos e ele aguardando até os 30 anos para que o precursor viesse falasse sobre ele o batizasse os céus abrisse o Espírito defesse e então ele soubesse que aquela era a sua hora 18 anos de espera aprendendo olha o salmo 62 então por favor que lindo salmo veja o verso 1 somente em Deus ó minha alma espera silenciosa não é um verso maravilhoso irmão espera já é uma uma expressão tremenda para nós como cristãos agora espera silenciosa é mais lindo ainda porque às vezes até conseguimos esperar um pouco mas a boca não fica fechada não é somente em Deus ó minha alma espera silenciosa quem será que foi esse homem que viveu assim dele vem a minha salvação só ele é minha rocha e minha salvação o meu alto refúgio não serei muito abalado olha o verso 5 somente em Deus ó minha alma espera silenciosa porque dele vem a minha esperança só ele é minha rocha e minha salvação o meu alto refúgio não serei jamais abalado agora nesse salmo ainda olha o verso 1 aqui nós já podemos avançar mais um passo na aljava de Nazaré guarde essa figura no seu coração aljava de Nazaré a flecha está sendo polida a flecha vai ser guardada até o dia que a flecha vai ser posta no arco isso ocorreu no batismo e a flecha vai ser disparada contra os inimigos do rei até que todos caiam aos seus pés como caíram quando ele bradou se está consumado e como cairão externamente falando agora na manifestação gloriosa da sua segunda vinda todos os seus inimigos por estrado dos seus pés que vida esse nosso senhor viveu que vida humana maravilhosa então um passo mais nessa aljava o que a espera silenciosa fez com o coração de Jesus verso 11 diz assim uma vez falou Deus duas vezes ouvi isto dois pontos que o poder pertence a Deus irmão como é que explica esse versículo o normal na nossa vida cristã deveria ser esse Deus falar uma vez e nós ouvimos duas já vamos explicar isso o que acontece normalmente é que Deus fala duas vezes e nós não ouvimos nenhuma o normal seria ele falou uma vez e nós ouvimos duas o que isso significa o primeiro ouvir é aquela palavra do senhor que nos atingiu em uma circunstância qualquer e nós ouvimos o senhor de um modo muito pessoal ele falou conosco e essa palavra foi guardada do nosso coração vamos chamá-la de Logos ele falou e nós o ouvimos então nós agradecemos a ele nós o adoramos porque ele falou conosco ele veio ao nosso encontro na tribulação na necessidade na angústia uma vez falou Deus mas então ele vai dizer duas vezes ouvi isso e se duas vezes se refere a que? aquela palavra que nos abordou que nos sustentou que foi aguda no nosso coração numa outra experiência numa outra etapa nós temos um refalar não é necessariamente que o senhor tem aí que nos falar de novo como naquela primeira maneira mas aquela primeira palavra ficou estocada aqui de tal forma que quando uma experiência ou outra foi vivida o Logos se fez Remar uma palavra reafirmada renovada refalada então uma vez Deus falou duas vezes eu ouvi isso e no caso da experiência do salmista ouviu o que? que o poder pertence a Deus compreendeu irmão? aí está Jesus aprendendo na aljava de Nazaré você acha irmão que externamente falando Jesus não viveu as ansiedades humanas como um jovem homem provedor de família em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel como já disse o livro de Hebreus encara esse assunto de uma maneira a mais maravilhosa capítulo 5 de Hebreus vou citar para você de passagem diz assim que todo sacerdote que for tomado dentro do povo para servir ao povo ele deve ser capaz capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram você acha que não se aplica ao Senhor Jesus? mas como se aplica a ele se ele não é ignorante e ele não erra ele não errou ele é perfeito ele teve capacidade por causa da sua natureza humana com tudo que a natureza humana é verdadeiro homem então ele participou e se tornou capaz de condoer-se sofrer juntos com os ignorantes e com os que erram por isso o livro de Hebreus vou apresentar de maneira tão linda quando diz acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça para encontrarmos misericórdia graça para socorro em ocasião oportuna maravilhosa esperança promessa realidade que nós podemos e experimentamos nele então está aí mais um passo agora mais um salmo nós vamos seguindo nessa trilha da aljava de Nazaré salmo 40 abra por favor aqui está mais um aprendizado maravilhoso todos se completam os irmãos vão vendo a medida que caminharmos veja aqui salmo 40 vamos ver os versos 6 a 8 é mais um salmo de Davi e é mais um salmo messiânico essa passagem especificamente sacrifícios e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos vamos parar aqui um pouco você lembra onde esse contexto completo de 6 a 8 do salmo 40 onde ele é citado no novo testamento você se lembra Hebreus Hebreus capítulo 10 versos de 5 a 7 então o autor de Hebreus tomou esse texto do salmo e aplicou naquele capítulo 10 do seu livro especificamente a Jesus e quando você vê a forma como ele foi aplicada lá você vai ler lá assim sacrifício e oferta não quisesse antes um corpo me formaste e aqui no salmo abriste os meus ouvidos significa que nosso Senhor Jesus na sua vida humana o que o caracterizava sobretudo essa sua vida humana expressa aí por essa palavra corpo me formaste está dizendo homem real natureza humana completa o que caracterizou o Senhor Jesus sobretudo como homem foi esta qualidade abriste os meus ouvidos ele como homem aprendeu o que aprendeu na aljava de Nazaré como estamos dizendo sobretudo porque ele tinha os seus ouvidos totalmente desimpedidos para ouvir o seu pai e aí meus amados irmãos nós temos outra exortação tremenda para nós o que tem tapado os nossos ouvidos de ouvirmos claramente o nosso Senhor porque ouvir o nosso Senhor não é uma questão apenas mística estou usando aqui a palavra no sentido estrito dela ouvir o Senhor tem implicações se nós ouvimos o Senhor nós temos resposta aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor se nós ouvimos o Senhor o nosso coração se amolda aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor não é escutar com orelha é ouvir com uma faculdade espiritual ouvidos espirituais não é orelha física então sacrifício e oferta não quisestes abriste meus ouvidos ou na linguagem de hebreus corpo me formastes vamos guardar isso a primeira faculdade do sacerdócio é ouvido nós tendemos a pensar que é mão não é? ele tem que matar animal tem que destroçar a carne tem que saber para que serve isso lavar com água queimar uma parte e etc não a primeira a primeira faculdade despertada num sacerdote é ouvido por isso a unção do sacerdote começava pela orelha o sangue no lóbulo orelho é o lóbulo direito da orelha e o sangue no polegar da mão direita que fala de obras e o sangue o mesmo sangue aplicado no polegar do pé direito que fala de caminhos o verdadeiro sacerdócio a Deus é vivido como? como que nós somos seu reino de sacerdotes? aqueles ouvidos que eram abertos para o mundo agora são surdos para o mundo no que concerna suas cobiças apetites clamores não é? mas são abertos para Deus nós não podíamos ouvir Deus agora nós podemos ouvir Deus nossas mãos eram hábeis para as coisas do mundo agora nossas mãos podem ser úteis nos interesses do Senhor nossos pés caminhavam em caminhos de ímpios de mundanos agora nossos pés caminham nos caminhos do Senhor isso é sacerdócio não é? então vamos seguir o versículo holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres então eu disse eis aqui estou no rolo do livro está escrito a meu respeito agrada-me fazer a tua vontade ó Deus meu dentro dentro em meu coração está a tua lei nós vamos ficar com essa última frase aqui para esse momento mais uma vez o que estava acontecendo na aljava de Nazaré por 18 anos aqui está mais um versículo que nos ajuda de maneira maravilhosa Jesus além de trabalhar na carpintaria para cumprir os seus compromissos e sustentar sua família ele vamos colocar em quatro palavras irmão que podem nos ajudar trabalho ele era um carpinteiro trabalho leitura meditação e oração lá está a flecha de Deus sendo polida as quatro tem que ser colocadas juntas porque às vezes pensamos que se queremos uma vida devotada ao Senhor leitura meditação e oração nós temos que deixar o trabalho Jesus teve 18 anos trabalhando lixando madeira fazendo barco mesa trabalho leitura meditação e oração amados irmãos meditação tem sido entre o povo de Deus uma arte perdida nós somos uma geração totalmente imediatista instantânea jovens hoje em particular adultos também nem sabem o que significa meditação coisa que era normal há tempos atrás me lembro quando eu era um jovem vou indicar aqui para os jovens nominalmente uma obra de Tozer que se chama A Procura de Deus Adaptozer uma linda obra um livrozinho sobre busca devocional de Deus um dos capítulos daquele livro se chama simplesmente assim o deslumbramento da alma e o que ele chama de deslumbramento da alma é contemplar as riquezas da pessoa obra glória do Senhor Jesus na época que esse livretinho saiu pela graça do Senhor ele impactou muitos jovens isso já se vão 30 para quase 40 anos hoje amados irmãos onde estão esses livros vá achar numa livraria evangélica que você não vai encontrar você vai ter que encomendar em algum lugar perdido mas qualquer bobagem que você quiser ler sobre outros assuntos você vai encontrar muito meditação é uma arte perdida inclusive nós podemos ler as escrituras ganhamos conhecimento de certa forma nosso entendimento cresce mas nós não avançamos no que concerne a jornada cristã espiritualmente por quê? porque meditar é triturar aquilo que recebemos da parte do Senhor se você tomar uma bisnaga de pão levantar bem a sua boca para abrir o tubo digestivo enfiar a bisnaga inteira vai ser um problema não é? meditação é triturar as verdades que temos recebido quantos de nós se ocupam com essas coisas hoje? a maioria de nós vai dizer não tenho tempo aí a resposta para esses é tempo é uma questão de prioridade a que e a quem nós damos prioridade me lembro pouco tempo depois de ter lido esse livrozinho A Procura de Deus de Tozer alguns anos depois 10 anos depois apareceu um outro livrozinho para contrastar com esse primeiro sabe como chamava? foi editado há muitos anos tomara que ele já tenha sumido de todas as livrarias o nome era Café com Deus Café com Deus para você quando acordar de manhã está com pressa o horário ali já está na hora e não ficar sem a sua devocional então você abre a sua leitura e faz o Café com Deus e corre para o trabalho está resolvido o seu dia já teve o Café com Deus irmão onde nós iremos chegar como testemunho do Senhor por esse caminho que tipo de avanço nós vamos conseguir quanto da glória da casa poderá ser expressa nas nossas vidas há então esse mesmo irmão servo do Senhor um profeta de Deus sem dúvida na sua geração Tozer ele escreveu um textozinho sobre cultivo da vida interior que em outras ocasiões você já tem isso aí gravado inclusive em outras mensagens eu já citei isso algumas vezes e nesse texto dele sobre o cultivo da vida interior uma das coisas que ele diz é assim aprenda a orar interiormente a todo momento com o tempo você aprenderá a fazer isso enquanto trabalha enquanto trabalha sim você está trabalhando você está fazendo a maioria dos nossos serviços são mecânicos seja qualquer profissão que for nós mecanizamos a coisa toda não é? e poucos requerem realmente a nossa absoluta concentração então nós vamos aprendendo a fazer as coisas mas a nossa mente está em outro lugar nosso coração está atrelado ao Senhor aos seus interesses ao que ele nos tem falado ao que ele tem demandado de nós aos encargos que ele tem transmitido ao nosso coração por outros inclusive encargos de intercessão sabe como a Bíblia chama isso? morai em mim e eu morarei em vós permanecei em mim e eu permanecerei em vós porque sem mim nada podeis fazer amados irmãos que privilégio esse caminho foi aberto para nós por alguém que viveu essa realidade como homem quero dizer para você com todas as letras nosso Senhor Jesus teve que traçar esse caminho de comunhão para que nós então pudéssemos conhecê-lo você quer ver? o texto de Lucas que nós não terminamos de ler volte nele por favor comigo Lucas capítulo 2 nós paramos no verso 49 quando estávamos aí olha os versos 50 a 52 Lucas 2 não compreenderam porém as palavras que ele lhes dissera não sabias que me cumpri estar na casa de meu pai? então seus pais terrenos não compreenderam isso e desceu com eles para Nazaré e era e era lhes submisso claro ele era um menino de 12 anos que sabia que era o Messias mas ainda era um menino de 12 anos sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração e agora esse verso e crescia Jesus crescia em que? primeira palavra em sabedoria bom então nós sabemos ele não tinha realmente um chip de dados do logos divino implantado nele para que um dia começasse a funcionar e desse a ele todas as informações que ele careceria no seu ministério porque isso não é crescer em sabedoria ele cresceu em sabedoria então se você perguntar a sabedoria de Jesus o verbo encarnado ela avançou ela aumentou a resposta é sim porque ele viveu como um homem verdadeiro então ele teve que ler as escrituras? sim ele teve que memorizar as escrituras? sim até os fariseus faziam isso não é? e o que nós acabamos de ler no salmo 40? dentro do meu coração está a tua lei como que isso aconteceu? através de um processo mágico como nós estamos falando ou ele lia as escrituras? claro que ele lia as escrituras e como lia as escrituras? irmãos e ele lia como ninguém sabe por quê? porque tudo que ele lia era a respeito dele quando ele ressuscita e tem aquela comunhão com os discípulos de Emmaus você se lembra em Lucas 22? Lucas 24? você se lembra o que é dito lá? ele foi dizendo a eles tudo o que a respeito dele constava na lei nos profetas e nos salmos ou seja em todas as escrituras e abriu o entendimento deles para entender as escrituras quando que ele aprendeu isso? na carpintaria de Nazaré trabalho leitura meditação e oração e a flecha está sendo polida e guardada na aljava até o dia que ela vai para o arco amados irmãos sabe como as coisas são feitas hoje? vai para o seminário seminário é o lugar de aparar a flecha e de polir quando você completar os quatro anos aí a flecha vem para o arco aí você sai disparando e nada acontece não é? porque o preparo de Deus não é feito em bancos de seminário o preparo de Deus é feito nas aljavas e a faca a lâmina tem que atuar na flecha claro que isso é uma figura do trabalho da cruz no contrário a seta nunca será aguda será uma seta rombuda uma seta que não penetra porque ela não foi aparada pelo trabalho da cruz então os anos de Nazaré são anos de preparação amados irmãos falando em termos gerais nós estaremos em anos de preparação até que o Senhor venha essa escola não cessará até que Ele venha por um lado por outro lado se nós temos conhecido o que significa esse assunto de sermos preparados e treinados pelo Senhor graças ao Senhor na medida de cada um de nós nós podemos ser disparados e coração de outros serão atingidos na medida dessa preparação vamos seguir para irmos concluindo quando eles fizeram aquela pergunta para o Senhor que sabedoria é esta que lhe foi dada agora vamos mais ativamente aos evangelhos abra comigo por favor em João 7 João 7 capítulo versículo 15 João 7 15 que sabedoria é esta que lhe foi dada ele não foi para banco de seminário que naquela época se chamava escola de rabino ele não foi para nenhuma escola de rabino não aprendeu aos pés de nenhum rabino então quando eles viram esse rabino chamemos assim o rabino Jesus que apareceu entre eles falando aquelas coisas eles tinham que fazer aquelas perguntas de que escola ele é de onde lhe vem essas coisas que sabedoria é esta que lhe foi dada onde ele aprendeu resposta na aljava de nazaré 18 anos em espera silenciosa João 7 15 olha que lindo versículo então os judeus verso 14 diz corria já em meio a festa e Jesus subiu o templo e ensinava agora claro já está no seu ministério então os judeus se maravilhavam e diziam como sabe este letras sem ter se você tem nas mãos a revista atualizada a palavra é estudado não é isso? no grego original a palavra é aprendido então vamos ficar com ela porque você vai ver que ela aparece assim no outro versículo de João que eu vou citar então a pergunta deles como sabe este letras sem ter aprendido? você quer ver a resposta? um capítulo atrás olha o capítulo 6 de João verso vamos ver o 44 também e chegamos lá no 45 onde queremos olha aí Jesus disse assim ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer a ideia aqui é atrair ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o atrair e eu ressuscitarei no último dia porque está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus portanto todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido está vendo essa palavra esse vem a mim nós também não vamos ter tempo para detalhes aqui embora sejam muito lindos mas vou dar com a ajuda do Senhor o caminho para você João no seu evangelho é um especialista ele usa muitas vezes uma palavra no grego apenas em duas menções uma única palavra mencionando-a duas vezes você entendeu? por exemplo a palavra peito nesse evangelho só aparece duas vezes em João 1 e em João 13 a palavra a frase casa de meu pai só aparece em João 2 e João 14 a palavra morada só aparece em João 14 em dois versículos 2 e 23 então quando você pega essa única palavra que é repetida duas vezes você toma a menção de cá a menção de cá é uma única palavra põe juntas e aí você vê um quadro sempre muito lindo com todas essas palavras e aqui está um exemplo então a palavra aprendido no capítulo 7 de João verso 15 eles perguntaram como ele sabe essas letras sem ter aprendido aí você reúne essa palavra que é mencionada de novo em João 6 45 e você tem a resposta onde Jesus aprendeu? de quem que ele aprendeu? da parte do pai tem ouvido aí está na aljava de Nazaré está Jesus 18 anos secretos ocultos aprendendo da parte do pai não por um chip de dados lendo meditando orando considerando aprendendo da parte do pai irmão nenhum de nós conseguirá avançar na jornada cristã sem esses elementos lendo ouvindo considerando meditando orando nenhum de nós conseguirá avançar sem isso vamos mais um pouquinho provérbios 9 você não precisa abrir vou só citar é um verso muito conhecido queria que você abrisse Tiago para avançarmos um pouco mais objetivamente abre em Tiago capítulo 3 por favor verso 17 você se lembra da pergunta de Marcos 6 uma delas que sabedoria é esta que lhe foi dada essa foi a pergunta provérbios 9 o verso 1 começa assim a sabedoria edificou a sua casa casa na Bíblia fala de glória a sabedoria em provérbios é personificada não é não é sabedoria virtude não é sabedoria atributo porque ela diz um eu para si mesmo em provérbios 8 a sabedoria diz assim eu a sabedoria habito com a prudência então a sabedoria está personificada ou seja a sabedoria descrita em provérbios não é um atributo de Deus nem uma virtude divina é uma pessoa divina é o verbo de Deus que é a sabedoria de Deus o filho de Deus então diz a sabedoria edificou a sua casa na linguagem do novo testamento é eu edificarei a minha igreja é a interpretação dessa frase no novo testamento então que sabedoria é essa que lhe foi dada porque espantava aqueles que ouvia ora os fariseus irmão eles sabiam trechos enormes das escrituras de cor e podiam recitar para todos porque que ninguém se maravilhava com os fariseus se eles estavam recitando a bíblia e porque ninguém se maravilhava porque os guardas não diziam deles também ninguém mais falou como eles mas diziam isso de Jesus por quê? Tiago 3,17 diz assim olha a sabedoria porém lá do alto está vendo aí? é diante dessa que eles se admiravam não era igual dos fariseus sabe por quê? porque era primeiramente pura e depois pacífica e depois indulgente essa palavra significa perdoadora eles tomam uma mulher pega em flagrante adultério trazem para Jesus imagina o quadro e dizem assim na lei está escrito e essa lei foi dada pelo oráculo de Deus ninguém pode contrariá-lo Jesus iria contrariar Moisés? como? não é? impossível essa mulher deve ser morta foi pega em flagrante adultério o que ele vai fazer? o que Jesus vai fazer? ele não pode dizer não, calma Moisés estava errado não é bem assim não é? o que ele pode fazer? a sabedoria do alto é indulgente ou perdoadora então o que ele faz? sim vamos tentar parafrasear nosso senhor sim essa mulher segundo a lei deve ser morta então aquele que não tem pecado atire a primeira pedra não é maravilhoso irmão? a sabedoria porém lá do alto aquela que eles nunca ouviram de ninguém indulgente perdoadora tratável significa conciliadora conciliadora tratável busca conciliação Paulo refletiu essa mesma ideia em 2 Coríntios quando ele fala Deus tem posto a nós os apóstolos em último lugar até sermos considerados o lixo do mundo escória de todos lembra do texto? ele vai dizer quando somos caluniados nós procuramos conciliação porque a sabedoria lá do alto é conciliadora e eles nunca tinham visto isso em ninguém fariseu não tem isso principais sacerdotes também não será que nós temos tido essa mesma sabedoria conciliadora com aqueles que nos ofendem que nos injuriam que nos caluniam quando caluniados procuramos conciliação damos o passo agora detalhe conte aí e você vai ver que são citados sete elementos da sabedoria a sabedoria edificou a sua casa provérbios 9 e 1 lavrou as suas sete colunas quais são as sete colunas da sabedoria? primeiramente é pura depois pacífica depois indulgente ou perdoadora depois conciliadora depois plena de misericórdia e de bons frutos junto depois imparcial e por fim sem fingimento ou sem hipocrisia a sabedoria edificou a sua casa que sabedoria é esta que lhe foi dada da parte do pai tem aprendido que lindo irmão esse foi o processo de Jesus na aljava de Nazaré 18 anos de preparação agora estamos caminhando para o final mais alguns itens específicos o que mais ele aprendeu nesses 18 anos vamos voltar ao evangelho de João aqui nós vamos para os elementos todos que eu gostaria de citar para a sua consideração oração meditação lá está a flecha na aljava aqueles 18 anos e o que ele está aprendendo primeiro além dos elementos que já citamos claro aprendendo a conhecer qual era a vontade do seu pai aí está irmão Jesus não sabia de modo automático qual era a vontade de seu pai nem na sua preparação e nem nos anos do seu ministério quando ele estava na boda de canaça o primeiro milagre que marca um princípio sempre o primeiro estabelece um princípio quando ele transforma a água em vinho primeiro a sua mãe chega a ele e diz eles não tem mais vinho então ele diz mulher que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora o que ele tem que fazer ele tem que fazer o que ele sempre fez em todas as outras circunstâncias ele vai consultar o seu pai ele vai conhecer a vontade do seu pai ele podia ter ido embora daquela festa e o problema do vinho é deles não é dele não é? mas não foi isso que ele fez por quê? porque ele conheceu qual era a vontade do seu pai ele deveria transformar a água em vinho e ensinar algo para eles na verdade ele ensinou depois em João 15 ali na verdade ele não ensinou nada ele ensinou depois eu sou a videira verdadeira a videira é o único instrumento capaz de transformar a água em vinho é assim? você conhece algum outro? videira transforma a água em vinho eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor então em João 4,34 minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra amados irmãos quantas vezes portas se abrem diante de nós e nós as encaramos simplesmente como oportunidades não é? portas não são oportunidades portas abertas são testes para todos nós e sempre qualquer porta que você imaginar uma porta de relacionamento uma porta de trabalho uma porta de faculdade uma porta de pós-graduação todas as portas abertas são testes não são oportunidades e testes em que sentido? nós devemos apresentar essas portas ao Senhor e dizer Senhor não me interessa porta alguma que não tenha sido claramente aberta pelo Senhor com um propósito do Senhor nessa porta será que somos capazes de orar ao Senhor assim? normalmente não nós mesmos empurramos as portas que queremos que se abram não é? e os resultados são sempre drásticos então o que o Senhor Jesus aprendeu? minha comida para mim o mais essencial não me interessa nada me interessa conhecer a vontade do meu Pai então amados irmãos assim ele viveu sua vida não dos 30 anos para frente podemos dizer considerando a natureza humana como é que ele viveu uma vida humana assim dos 12 anos para frente em particular desde que era um adolescentezinho um menino que crescia junto com seus pais me cumpre cuidar dos negócios dele então quero conhecê-los minha comida é fazer a vontade do meu Pai ninguém vai se interpor olha que o inimigo tentou de muitas formas veja que ele usou até Pedro um amado discípulo para tentar perturbar o nosso Senhor nessa jornada não é? mas o nosso Senhor Jesus realmente foi vitorioso sobre todas essas coisas porque ele tinha uma paixão no coração a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou capítulo 6 de João só para você ter referência 6.38 a mesma ideia um lindo verso porque aí ele toca de novo na sua messianidade na sua missão ele vai dizer eu desci do céu para olha como é forte essa frase eu desci do céu para então ele está dizendo não vim para outra coisa ninguém vai me distrair eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou João 6.38 e como dissemos será que ele começou a aprender qual era a vontade do seu pai e a fazer a vontade do seu pai a partir do batismo irmão é impossível se pensar dessa forma não foi isso que aconteceu ele cresceu em sabedoria estatura porque é homem e graça então de novo se você perguntar Jesus recebeu graça olha mas ele não é o Deus de toda graça o verbo encarnado sim mas ele é homem é verbo sim mas é encarnado então Jesus viveu recebendo graça sobre graça sim Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento sim Jesus cresceu em fé sim e aqui numa outra ocasião já fizemos uma indicação para irmãos de uma obra me permita repetir aqui de novo você vai se deleitar muito o servo do senhor escreveu também um livro pequeno muito precioso chamado Cristo Jesus Jesus homem são meditações são reflexões sobre a humanidade de Jesus e ali inclusive você vai ter alguns capítulos com esses comentários Jesus crescendo em fé Jesus crescendo em conhecimento Jesus crescendo em sabedoria será que nós costumamos pensar dele assim irmão como é maravilhoso pensar dele assim porque onde ele está hoje no trono na majestade nos céus então nós olhamos para ele e nós o adoramos porque nós temos um homem nos céus em glória que aprendeu tudo e é capaz de nos ensinar tudo de que experimentou verdadeira vida humana então é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram estende a mão na linguagem literal para socorrer a descendência de Abraão que vida maravilhosa que Senhor e Salvador nós temos então aprendendo a conhecer a vontade do seu Pai não automático segundo aí mesmo em João 5 olha o verso 30 por favor João 5,30 aqui também está uma expressão impressionante em se tratando de quem ele era precisamos ser ajustados nisso aí também olha João 5,30 eu nada posso fazer de mim mesmo não é uma expressão impressionante ele é o verbo e o verbo é o criador de todas as coisas sem ele nada do que foi feito se fez assim João começa seu evangelho não é? a vida estava nele então como pode eu nada posso fazer de mim mesmo está vendo irmão? então o que ele está aprendendo aí? absoluta dependência viu? ao Java de Nazaré funcionando mais um item João capítulo 7 verso 16 vamos ver de 16 a 18 João 7 respondeu-lhes Jesus o meu ensino não é meu e sim daquele que me enviou está vendo que verso maravilhoso de novo? então ele teve que aprender o ensino que ele ensinava de alguém como homem lógico estamos falando do verbo encarnado não é? verbo como verbo ele é a sabedoria ele não tem que aprender nada mas ele não é apenas verbo como verbo aqui ele é verbo como encarnado aqui e essa é a beleza não é? então o verbo encarnado verso 16 tem que dizer meu ensino não é meu eu aprendi como nós já vimos daquele que me enviou se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo aqui tem uma outra lição embutida aqui que não é nosso foco para hoje tão lindo nesse verso 17 ele está dizendo assim você quer conhecer a vontade de Deus Deus tem um pré-requisito aí verso 17 você tem que ter deve ter um coração para obedecer se você quiser conhecer para especular ele não vai te mostrar mas se você quiser conhecer para obedecer ele vai te mostrar se alguém quiser conhecer a vontade dele conhecerá fazer a vontade dele ou seja, obedecer conhecerá a respeito da doutrina o Senhor nunca revelará a sua vontade para nós por especulação mas apenas para um coração de obediência certa vez se não me engano foi Jessupin Lewis perguntaram assim a ela como se faz irmão uma irmã muito madura no Senhor Jessupin Lewis como se faz irmã para conhecer a vontade do Senhor é uma tremenda pergunta que aflige a todos nós escute a resposta dela 5% desse assunto é conhecer a vontade do Senhor 95% é desejo de obedecer se temos desejo de obedecer o Senhor nós conheceremos qual é a vontade do Senhor porque é Ele quem tem prazer e desejo de nos revelar a sua vontade e os seus caminhos para nós tanto gerais quanto particulares específicos e aí está nosso Senhor aprendendo verso 18 para completar aí 7 e 18 quem fala por si mesmo outro aprendizado maravilhoso amados irmãos nosso Senhor está na aljava de Nazaré aprendendo a não falar por si mesmo porque quando o Espírito Santo desce sobre ele não acontece nenhum processo mágico então digamos a boca dele se cala e agora quem vai falar é o Espírito Santo nada disso ele aprendeu e aprendeu e aprendeu a ponto dele poder dizer quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória mas desde que ele era um menino de 12 anos ele já disse qual era sua missão eu não vim buscar minha própria glória eu vim cuidar dos negócios do meu pai buscar sua glória mais um aprendizado será que isso tem sido verdadeiro para nós amados irmãos nos serviços mais pequenininhos na casa de Deus qual é a nossa motivação quando estamos com os irmãos nos falamos nos servimos agimos uns com os outros uns sobre os outros qual é a nossa motivação o que nós buscamos na vida coletiva da igreja será que temos encontrado a navalha de Deus tenha parado essas flechas para que nós sejamos esses que não falam por si mesmos estrambelhados o que acham o que pensam e em função disso buscam sua própria glória porque todas as vezes que falamos por nós mesmos estamos buscando nossa glória ah meus amados irmãos pela graça do Senhor nós conhecemos tantas assembleias no Brasil fora do Brasil sabe uma das coisas que pesa no nosso coração é que muitas vezes anciãos de assembleias se reúnem para achismos e para usar o bom senso na casa de Deus o que você acha que você não acha pragmatismo isso funciona isso não funciona isso deu certo isso não deu certo compreende? se a casa de Deus não for governada pela mente de Cristo e se não houver como em Antioquia em Atos 13 irmãos anciãos que se disponham a estar juntos e orar juntos buscando a mente do Senhor não haverá avanço coletivo na assembleia porque a assembleia não estará retendo a cabeça Colossenses 2 e Colossenses diz que o corpo só cresce quando retém a cabeça aí todo o corpo bem ajustado e consolidado cresce pelas suas juntas e ligamentos qual é a maior necessidade de cada assembleia local? irmãos mais velhos que estejam juntos aos pés do Senhor ora irmãos em quantos lugares as coisas são preparadas as coisas vêm de cima para baixo não é assim? orientações não, esse aqui é o caminho esse aqui já está provado segue aí essa apostila segue esse curso faz não sei o que mais não é assim? quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça capítulo 8 de João verso 28 disse-lhes pois Jesus quando levantares o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o pai me ensinou o que ele está aprendendo aqui ou o que ele aprendeu o que ele está dizendo que aprendeu aqui ele aprendeu uma linguagem celestial e aqui gostaria também para que você tenha o texto diante de você abra por favor corintios 2 sabe qual é a beleza desse texto aqui neste caso é que não apenas Jesus aprendeu nós poderíamos pensar mas ele era sem pecado o processo de aprendizado dele sem dúvida foi mais fácil irmãos foi mais fácil foi mais difícil essa é uma outra história o que importa é que foi um processo de aprendizado porque ele cresceu em sabedoria cresceu em conhecimento cresceu em graça cresceu em fé agora Paulo um homem pecador como nós e olha o que ele diz e o que ele aprendeu 1 Coríntios 2 vou destacar só dois versículos verso 13 olha por favor 1 Coríntios 2 13 disto também falamos essa sabedoria oculta em mistério que ele menciona desde o verso 6 ele contrasta com a sabedoria humana e a sabedoria de Deus aí ele vai dizer disto também falamos não em palavras olha aí ensinadas pela sabedoria humana mas vamos colocar aqui porque está subentendido né mas em palavras ensinadas pelo Espírito está vendo irmão Paulo está dizendo que as palavras que ele falava eram palavras ensinadas pelo Espírito e mais ele vai dizer conferindo ou comparando coisas espirituais com espirituais me permita por favor interpretar esse versículo para você porque ele não é simples você vê que lendo em português parece que não dá para entender o que ele quer dizer com conferir coisas espirituais com espirituais a ideia é a seguinte Paulo está falando assim as verdades espirituais elas tem que ter uma linguagem própria adequada uma linguagem espiritual você não pode vestir verdades eternas espirituais com qualquer roupa ela não será assimilada as verdades espirituais tem que ser expostas com palavras espirituais ou ensinadas pelo Espírito do contrário essa linguagem não vai ser absorvida não vai ser entendida então como nós podemos aprender as palavras adequadas as palavras espirituais as palavras certas para vestir a verdade para ela ser apresentada a outros como? ensinados pelo Espírito ao Java de Nazaré ouvindo como o Pai me ensinou que importante irmão lembro uma vez uma história engraçada mas é verdadeira dizem que um irmão foi para o seminário fez a sua preparação lá de seminário jovem empolgado e foi então começar a exercer o seu ministério então ele subiu no púlpito uma das vezes e disse assim quando eu subo nesse púlpito nem eu mesmo sei o que eu vou pregar o que ele quis dizer é que ele estava ali e ia receber uma inspiração direta de Deus e aí um ancião levantou na assembleia e falou assim é verdade por isso quando você desce daí ninguém sabe o que você quis dizer o que estava faltando para essa pessoa palavras ensinadas pelo Espírito comparando as coisas espirituais com as espirituais ou seja uma linguagem espiritual para as verdades espirituais se você quiser chamar isso de singir-se é um bom termo quando Pedro fala assim singidos 1 Pedro 1.13 singidos estejam os lombos é a ideia lá do vosso entendimento cuidado irmão cuidado com mirabolâncias cuidado com historinha demais hoje ouvimos aqui entre os irmãos uma ilustração dessa e conheço outras também de um jovem ministro também pregando um ancião ouvindo e ele começa a contar a história e vai falar de literatura e citar poeta e não sei mais o que e um ancião ouvindo e o pregador animado quando ele termina esse ancião era como um tutor para ele um mentor espiritual quando ele termina e vai na porta empolgado que acha que pregou uma mensagem maravilhosa o ancião diz assim olha meu filho quando você não tiver mais nada para pregar prega sobre Cristo palavras ensinadas pelo espírito comparando coisas espirituais com espirituais então vou citar para os irmãos três elementos que eu gostaria que você levasse diante do Senhor em oração e eu vou concluir qual é a importância dessa aljava de Nazaré para cada um de nós qual é a importância dessa vida secreta primeira coisa então os nossos anos já passados foram anos de vida secreta essa é a primeira pergunta para se considerar sabe meus amados irmãos todos nós aqui também de modo geral temos atividades diversas profissões diversas ocupações grande parte de nós casados antes disso estávamos nos preparando faculdade aprendendo um ofício enfim os anos que vivemos até aqui que tipos de anos foram foram anos de vida secreta sabe uma das coisas mais lindas uma das mais lindas que sempre me parece quando vejo jovens se despontando em verdadeiro amor ao Senhor quem sabe aí depois da sua faculdade iniciando sua profissão ali pelos 30 anos mesmo idade que nosso Senhor iniciou seu ministério sabe uma das coisas que mais me admira é saber que eles passaram sua juventude com todas as lutas preparando-se para vestibulares gastando tempo intenso de estudos se casando começando profissão criando filhos no início né muito trabalho muita ocupação chegando aos seus 30 anos e o coração cheio de depósito de Cristo cheio da palavra discernimento graça encargo quando nós olhamos para pessoas assim o que nós falamos? ao Java de Nazaré funcionou nessa vida quem sabe esse indivíduo quando estava lá no seu consultório vamos pensar assim em cada tempinho que ele tinha lá de folga de agenda o coração dele ia para o lugar que ele amava as escrituras a sua meditação a sua preparação suas considerações suas leituras os livros espirituais se colocando se colocando em cima de ombros de gigantes espirituais não é? que maravilha quando nós vemos jovens se despontando assim porque nós vemos que a aljava de Nazaré foi realidade para eles a flecha esteve lá ninguém sabia o nome deles não é? era só o irmão fulano casado com fulano com dois filhinhos e que trabalha com aquela determinada profissão com o tempo as coisas vão se evidenciando não é? uma boca por Deus um fardo de Deus uma carga de Deus mas onde isso foi formado ninguém viu ninguém viu mas Deus o fez na aljava de Nazaré anos de preparação então primeira coisa para considerar nunca é tarde irmão nunca é tarde nossos anos tem sido anos de vida secreta na linguagem do Salmo 90 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio quantos de nós aqui já viveram a maior parte da sua vida não é? ensina-nos a contar os nossos dias segundo nesses anos secretos a palavra de Deus tem penetrado em nossas almas o Salmo 139 os dois últimos versículos contém uma das mais corajosas orações de toda a Bíblia acho que você sabe qual é final do Salmo 139 essa oração irmão amado é para ser feita em particular na vida secreta na aljava secreta e a oração é assim sonda-me ó Deus e conhece o meu coração e mais prova-me significa me põe no teu cadinho e chega o maçarico em cima passa pelo fogo prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno pergunta irmão ler na Bíblia é simples agora você vê o impacto dessa oração será que nós temos tido a coragem espiritual de orar assim todos os dias todos os dias que nós acordamos nós somos uma peça de prata nós estamos pedindo ao Senhor me põe no teu cadinho e chega o maçarico para que as impurezas possam vir à tona e sejam exterminadas prova-me e conhece os meus pensamentos então esse processo é a aljava secreta de Deus ninguém vê irmão ninguém vê uma sarico em tua vida interior ninguém vê só o acrisolador da prata conhece e por último nesses anos de aljava secreta de vida secreta nós temos cultivado um relacionamento adequado com Deus o que significa relacionamento adequado com Deus também já sugerimos isso em uma outra ocasião e quero sugerir de novo para os irmãos para nos examinarmos três coisas nesse assunto de relacionamento adequado com Deus primeiro nós temos andado com pecados habituais significa pisando e caindo rotineiramente nos mesmos pecados 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 habituais é claro que para todos nós infelizmente e é uma infelicidade mesmo porque é uma ofensa ao Espírito Santo que habita em nós mas nós podemos pecar é óbvio acho que você não crê na erradicação do pecado isso não é bíblico se dissermos que não temos cometido pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós diz João agora isso é uma coisa e pecado habitual é outra coisa então nesses anos de vida secreta nós temos permitido que realmente o Espírito Santo nos conduza a verdadeiro arrependimento de modo a tratar pecados habituais o mau gênio habitual a mentira habitual a omissão habitual e assim sucessivamente pensamentos pecaminosos habituais por exemplo então pecados habituais segundo um coração dividido um coração dividido quando estivemos diante do trono do Senhor não haverá mais tempo para se tratar de um coração dividido nós teremos que reconhecer diante dele que nós tivemos dois amores irmão isso vai acontecer Paulo diz em Coríntios que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo todos Paulo também todos nós onde nós então seremos retribuídos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo e o corpo manifesta o que está no coração então será que nós temos tido um coração dividido sonda meu Deus e conhece o meu coração e terceiro relacionamentos inadequados começando mais íntimo relacionamento conjugal e indo para aquele que significa né a expressão de Cristo na terra que é a igreja será que nós temos cuidado os nossos relacionamentos para que eles não sejam inadequados então vou repetir as três coisas pecados habituais em motivação em pensamentos em conduta não importa o nível para o Senhor é tudo a mesma coisa pecados habituais relacionamentos inadequados e coração dividido são coisas que tem que ser tratadas em nós antes que o Senhor venha para que haja um testemunho puro nítido do Senhor em nossas vidas para que a casa de Deus se encha de glória isso nunca será automático me permita repetir esse ponto amado irmão esqueça isso deixa essa bobagem Jesus é nossa cabeça Jesus é nosso Senhor Jesus está entre nós onde estiverem dois ou três eu estou no meio deles você está entendendo tudo errado se você pensa assim onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome esqueça essa frasezinha porque em meu nome significa de acordo com minha vontade com meu coração com meus interesses com aquilo que confere a mim comigo é em meu nome não é porque professam o meu nome todos professam o nome de Cristo né então nada disso é automático tudo isso está relacionado a condição do nosso coração diante do Senhor então vamos parar por aqui hoje amanhã se o Senhor permitir nós vamos estudar a oração de Isaías se você quiser se você separar um tempo para isso eu te pediria para ler Isaías 63 e 64 nós vamos estudar a última oração do profeta Isaías você vai ver que esse tremendo profeta orava sobre a glória de Deus na casa de Deus nós vamos ver quais são os elementos daquela oração irmão nós somos muito expostos quando estudamos aquela oração mexe com as cordas mais profundas do nosso coração carga de Deus pela glória de Deus na casa de Deus assim Isaías terminou sua vida seu ministério profético então amanhã se o Senhor permitir nós vamos estudar isso com detalhes esses dois capítulos Isaías 63 e 64 vamos então orar e concluímos aqui por hoje Senhor queremos te apresentar aquilo que compartilhamos nessa noite com simplicidade mas também com verdade que o Senhor seja para nós esse acrisolador e nos coloque no teu cadinho nos passe pelo fogo para que aquilo que não é coerente contigo que não traz satisfação a ti e nem a nós seja dos nossos corações eliminado desejamos ser para ti Senhor uma casa com glória que expresse reflita tua glória por isso nos ajuda a considerar e reconsiderar aquilo que aprendemos da tua gloriosa vida Jesus como homem ensina-nos Senhor queremos realmente crescer em sabedoria graça conhecimento fé toma tua navalha Senhor e apara tuas flechas para que por tua graça também possamos ser disparados contra os teus inimigos e o nome do Senhor e os triunfos do Senhor se manifestem através das nossas vidas te agradecemos Jesus por teu aprendizado fiel te agradecemos porque submeteste a tua vontade a vontade do teu Pai e assim te pedimos que o Senhor nos ajude para que façamos com a nossa que em tudo sejamos submissos a ti e aprendamos de ti glórias sejam dadas ao teu nome glorioso Salvador te amamos glorifica teu nome em nossas vidas Senhor antes que o Senhor venha e até que o Senhor venha assim oramos no teu precioso nome amém que o Senhor venha